Salve rapaziada, cá estamos na nossa resenha Olha que joguinho maneiro que tá rolando ali agora Fala Gaitano Mostra Gaitano Relíquia ali, ó, o brabo Tá melhor já, tá bem? Ferrado Rapaziada aqui Júnior Zé Delivery contra Caio Dourado Caio pegou, Xuxu levantou Zé Delivery levantou, mal De gracinha Trabalhou pra dois, segura o Xuxu na rede Segura o Xuxu na rede, rapaz, esquece Próximo jogo ali é Cabeção e Mancha PV? Qual o nome do atleta? Gabriel Gabriel e Caio Dourado Sacou? Caio fechado Essa é a primeira partida 14 e 12, Júnior 3 e 8 2 e 8, 2 e 4 e 1 pela hora 2 pontos Merda! Olha o cara Olha essa chegada Olha essa chegada, Samir Olha essa chegada do Kibinho, cara É uma praga mesmo, cara Olha isso 14 e 8, Gamers Essa é a primeira partida 9 e 14 Zé Delivery Xuxu Contra Caio Dourado E Gabriel Falei, bichão Valeu, meu irmão Famosos jogos X-Vídeo de verão Pegou Zé Delivery Levantou Xuxu Chamou no ganso Gabriel 15 e 10 Agradecer Buibet.com.br E Planeta Futebol Os homens confeccionaram as camisas E aquela moralzinha Pra rapaziada também Rapaziada tá achando que é torneio Não é, gente Valeu, mostra Isso é a confraternização do Show do Milhão Todo ano a gente faz isso Não tá dando pra acompanhar os comentários Caio Dourado pegou Gabriel levantou Show do Milhão Chegamos aqui Até o dia 20 de janeiro O bicho vai pegar aqui Estaremos aqui Estaremos aqui quase todos os dias Tá quanto, Gabriel? Tá quanto, Gabriel? 12 e 15 12 e 15 Que chegada é essa? Luciano Professor Luciano O pica do boxe Monstro, beleza? Vamos te ver Zé Delivery pegou Xuxu levantou O Sol Pegou o Caio Dourado Levantou o Gabriel De graça Zé pegou Xuxu levantou Levantou o Zé Caio defendeu Levantou de bosta Ih, caraca Aí não Não, não Você não é jogador Então Tá vendo que não é jogador Que tanto faz da bola pra ele Que isso? Ele não falou isso não Falou Quanto o placar alto, Zé? Quanto o placar alto, Zé? 61 61 Valeu, Monstro Caio Dourado pegou Ih, rapaz Que isso, Xuxu? Dava, dava Dava Não dá pra enxergar, rapaziada Pegou o Zé Delivery Ô, famoso JM 7-12 Caraca, achei que esse jogo era mais por moleque Eu vi o moleque jogando Eles? Ah, o Zé Tô confiando mais no Zé Porque não é Aí Aí Agora tá cuspindo na cara, né? Olha o Zé Delivery, rapaz Tá jogando bem mesmo Aí vem o Caio Xuxu paradinho de graça Zé Delivery Lava o Xuxu pra fechar Chegou o Gabriel Acaba o jogo 18 18 18-12 Aqui, vem Caralho, aqui Que chegada Mascarado 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 Tamo aí Caralho O evento tá maravilhoso Põe a gente ver aqui Já voltamos aí Passaram ali no Caixa Estão passando ali no Confere Já voltamos Vamos lá Obrigado.